Posturas básicas de preparação do Liancon Postura ereta Abertura pequena, pés separados na largura dos ovos Abertura pequena dos pés e palmas sobrepostas na frente do corpo Abertura pequena dos pés e punhos posicionados na altura do quadril Abertura pequena dos pés e mãos segurando a cintura Abertura média, pés separados na largura de um ombro e meio e punhos na altura do quadril Abertura grande, pés separados na largura de dois ombros, punhos na altura do quadril Abertura grande dos pés e mãos segurando a cintura Padrões básicos de postura das mãos do Liancon Pune Palmas sobrepostas Palma estendida Palma erguida Pune em forma de gancho Padrões básicos de postura das pernas Postura de montar a cavalo, pés separados na largura de um ombro e meio Postura de arco, pés separados na largura de dois ombros Postura de pernas cruzadas Postura de perna vazia Postura de descida, pés separados na largura de dois ombros Demonstração da primeira série Este exercício tem como objetivo exercitar o músculo trapézio do pescoço e liberar a mobilidade das articulações das vértebras cervicais Traz bons resultados para torcicolos e síndromes cervicais Estes exercícios têm como objetivo exercitar o corpo de um ombro e meio Potencializa a função do músculo romboide Trazendo bons resultados para dores e enrijecimento da nuca, ombros e costas Este movimento foi desenvolvido a partir da manobra do Tui Na de alongar e estender os braços Exercita principalmente a função de flexão do ombro e extensão do braço Indicado para a periatrite do ombro e dificuldade para levantar os braços Este movimento foi desenvolvido a partir da manobra de rotação do ombro com o cotovelo estendido do Tui Na A sua atuação principal é o de aumentar a amplitude do movimento de circundação do ombro Sendo indicado para obstruções da articulação do ombro e dores no pescoço Este exercício foi projetado para melhorar o movimento de circundação da articulação dos ombros Tendo-se desenvolvido a partir da manobra do Tui Na de rotação do ombro com o cotovelo flexionado É eficaz para a rigidez nos ombros e obstrução dos movimentos dos membros superiores A finalidade deste exercício é de ampliar o movimento da articulação do ombro Na sua função de abdução e rotação interna Tem bons resultados na obstrução e dificuldade da função de rotação interna do ombro 18 terapias parte anterior Prevenir e tratar de dores no pescoço, ombros, costas, cintura e pernas Primeira série Descrição dos movimentos Primeiro exercício, movimento do pescoço Preparação Abertura pequena dos pés, mão segurando a cintura 1. Rotacionar a cabeça esquerda até o limite máximo Obter a sensação do ti no pescoço Recolher o baixo ventre e expandir o tórax 2. Voltar à posição inicial 3. Rotacionar a cabeça lentamente para a direita até o seu limite máximo A cabeça deve estar ereta 4. Voltar à posição inicial 5. Levantar lentamente a cabeça aproximando a nuca da sétima cervical 6. Voltar à posição inicial 7. Abaixar lentamente a cabeça aproximando o queixo do externo 8. Voltar à posição inicial 8. Voltar à posição inicial abaixando as mãos Os movimentos devem ser amplos, lentos e contínuos Obtendo a sensação na região do pescoço Segundo exercício Arquear as mãos Preparação Abertura pequena dos pés A boca do tigre estão paralelos e as palmas estão erguidas 1. Afastar os braços para os lados, cerrando as palmas e rotacionando a cabeça para a esquerda 2. Retornar à posição inicial 3 e 4 são a repetição do 1 e 2 realizados para o lado contrário Executar 8 contagens Requisitos do exercício Ao afastar as mãos para os lados, os antebraços devem estar eretos, as escápulas se aproximam e o baixo ventre contraído e o tórax expandido Obter a sensação do chi no pescoço, ombros e tórax Terceiro exercício Estender as palmas para cima Preparação Abertura pequena dos pés Punhos na altura dos ombros 1. As mãos estendem-se lentamente, o olhar acompanha a mão esquerda e os braços se estendem para cima 2. O olhar acompanha a mão esquerda e voltar à posição inicial No 3 e 4 repetir o 1 e 2, porém com o olhar acompanhando a elevação e descida da mão direita Realizar o exercício em 8 contagens Os requisitos são Os antebraços ao erguerem e abaixar devem estar eretos Esticar os braços o máximo possível Obtendo a sensação do chi no pescoço, ombros, cintura e costas Quarto exercício Expandir o peito Preparação Abertura pequena dos pés, mão esquerda por cima Sobreponha as palmas à frente do baixo ventre 1. Olhando o dorso das mãos cruzadas, erguê-las acima da cabeça 2. Separe as palmas e olhando para a mão esquerda, abaixe os braços lateralmente, traçando uma curva por trás da linha do ombro E retorne à posição inicial, desta vez com a palma direita por cima No 3 e 4 repetir o 1 e 2, porém olhando a descida da mão direita Requisitos Os braços devem se manter estendidos, tanto na subida como na descida Mobilizando plenamente a força interna e obtendo a máxima amplitude na movimentação do ombro Obtendo sensação do chi no pescoço e ombros 5. Despregar as asas Preparação Abertura pequena dos pés 1. Flexionar os braços direcionando os cotovelos para trás, para cima e para frente do corpo O olhar acompanha o cotovelo esquerdo 2. As palmas se erguem na frente do rosto, empurrando para baixo até a posição inicial No 3 e 4 repetir o 1 e 2, porém com o olhar acompanhando o cotovelo direito Realizar o exercício em 8 contagens Requisitos Expandir o peito, empurrando os cotovelos para trás, para cima e ao chegar na frente o pulso está abaixo do queixo E os cotovelos na altura das sobrancelhas Obtendo a sensação do chi nos ombros e tórax Sexto exercício Levantar o braço de ferro Preparação Abertura pequena dos pés 1. Olhar para a mão esquerda que se eleva pela lateral até a palma se voltar para cima Ao mesmo tempo, o dorso da mão direita encosta-se na cintura 2. O olhar acompanha a mão esquerda que abaixa na lateral e posiciona o seu dorso acima da mão direita No 3 e 4, repetir o 1 e 2, porém o olhar acompanha a palma direita e nas costas o pulso da mão direita e esquerda se sobrepõe, acendendo gradualmente até a região da coluna toráxica Executar o exercício em 8 contagens Requisitos Os braços devem estar estendidos Utilizar a força interna para estender e elevar o braço E a parte superior do corpo deve ser ereta Obter a sensação do chi no pescoço, ombros e cintura Demonstração da segunda série A atuação terapêutica deste exercício é treinar a musculatura lateral da coluna, o músculo eretor da espinha, equilibrando os tendões e ossos O exercício é para rigidez na região lombar e costas, escoliose, etc A atuação terapêutica deste exercício é treinar os músculos que estão ao lado da coluna espinhal Aumentar a capacidade de rotação das vértebras, melhorando o tônus muscular da região lombar Estabilizando a coluna É indicado para lesões dos tecidos moles da região lombar A atuação terapêutica deste exercício é liberar a movimentação entre a quarta e quinta vértebra da coluna lombar Aumentar a força do músculo eretor da espinha E é indicado para torção aguda ou dor crônica na região lombar Fa-se, colocar o resultado Atuação terapêutica deste exercício Uma alma Esta é a quinta Este exercício fortalece os músculos do tronco, melhora a mobilidade das articulações lombares e é indicado para dores na região lombar, etc. Este exercício treina a musculatura da região lombar e pernas e a mobilidade das articulações da lombar. Foi desenvolvido a partir da manobra do Tuená, puxão no ombro com pressão na lombar. É indicado para dores na região lombar e pernas. Este exercício alonga os ligamentos e músculos da região lombar e pernas. É indicado para lesões nos tecidos moles destas regiões. Descrição dos movimentos da segunda série Sétimo exercício Empurrar o céu e inclinar para o lado Preparação Abertura pequena dos pés, mãos com os dedos entrelaçados na parte superior do abdômen. 1. Suspender as mãos até a altura do queixo, girar as palmas, empurrar para cima, olhar se ergue acompanhando as mãos. 2. Olhar para frente e os braços conduzem a inclinação do tronco para a esquerda. 3. Inclinar novamente à esquerda. 4. Descruze os dedos das mãos e, girando as palmas, abaixe os braços pela lateral do corpo. O olhar acompanha a mão esquerda, retornando à posição inicial. Na contagem de 5 a 8, repetir os movimentos de 1 a 4, porém inclinando o tronco para o lado contrário. Com o olhar acompanhando a descida da palma direita, ao empurrar o céu e inclinar para o lado, os braços devem permanecer estendidos e obter a sensação do chi na cintura e nas costas. Oitavo exercício No 3 e 4, repetir o 1 e 2, porém realizados na direção. No 3 e 4, repetir o tronco para o lado contrário. Executar oito contagens. No 4 e 4, repetir o tronco para o lado contrário. No 4 e 4, repetir o tronco para o lado contrário. No 4 e 4, repetir o tronco para o lado contrário. Os requisitos são, ao rotacionar, manter o tronco ereto, contrair o baixo ventre e expandir o tórax. E rotacionar na amplitude máxima, obtendo sensação do chi na região lombar. No 5 e 4, repetir o tronco para o lado contrário. Nono exercício Rodar a cintura com as mãos nos rins. Preparação Abertura pequena dos pés e palmas sobre os rins. 1. Empurrar a bacia com as mãos, fazendo-a girar no sentido horário. Girar uma volta completa dentro da contagem de 1 a 4. Girar no sentido horário em 8 contagens e no sentido anti-horário em 8 contagens. Abertura 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 Requisitos do movimento Realizar um círculo o mais amplo possível, principalmente ao girar para a frente, obtendo nítida sensação do chi na região lombar. O movimento de girar a cintura deve ser lento, contínuo e equilibrado, harmonizando o movimento do cóccix com a cabeça. Abertura 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 Décimo exercício. Abrir os braços e flexionar o tronco. Preparação. Pés separados na largura dos ombros e mãos sobrepostas e cruzadas à frente do baixo ventre. 1. As mãos sobrepostas se erguem acima da cabeça. Olhar acompanha as palmas. 2. As palmas se separam, girando para cima, descendo os braços até a altura dos ombros. Olhar à frente. 3. O tronco flexiona com a cabeça suspendida. 4. As palmas abaixo à frente do corpo, direita acima da esquerda. 5. As palmas sobrepostas se elevam pela frente do corpo. Olhar acompanha as mãos. Na contagem de 6 a 8, repetir os movimentos, porém sobrepondo a mão esquerda por cima da direita. Executar 8 contagens. Os requisitos são, ao flexionar o tronco, manter os braços alinhados com o ombro. Ao levantar, tronco e braço se erguem simultaneamente. Obter a sensação do Chi na região lombar e pernas. Décimo primeiro exercício. Espetar com a palma para o lado. Preparação. Abertura grande dos pés e punhos na altura do quadril. 1. A ponta do pé esquerdo gira 90 graus, formando a postura de arco. Espeta para cima e cotovelo oposto empurra para trás. 2. Retornar lentamente. No 3 e 4, repetir 1 e 2, porém na direção contrária. Executar 8 contagens. Os requisitos do movimento são, ao espetar a palma com a perna na postura de arco, manter o tronco ereto. Enquanto a palma espeta numa direção, o cotovelo oposto empurra na direção contrária, resultando na rotação da região lombar e obtendo a sensação do Chi na cintura e pernas. 3. Retornar lentamente. Décimo segundo exercício, tocar os pés com as mãos. Preparação. Postura ereta. 1. Com os dedos cruzados, as mãos se elevam e na altura do queixo as palmas giram e empurram para cima. Olhar para cima. 2. Flexionar o tronco com a cabeça suspendida. 3. As mãos pressionam o dorso dos pés. 4. Voltar à posição inicial. Na contagem de 5 a 8, repetir os movimentos de 1 a 4. Executar 8 contagens. Requisitos do movimento. Ao flexionar o tronco, manter os braços esticados e encostados às orelhas e pernas estendidas. Obtenção da sensação do Chi no pescoço, ombros, lombar e pernas. Demonstração da terceira série. Este movimento melhora a mobilidade da articulação do joelho, fortalece o tônus muscular das pernas e é indicado para dores e dificuldade de movimentação da articulação do joelho. 5. 6. 7. 8. 2. 2. 2. 3. 4. 5. 6. Este exercício treina a elasticidade dos músculos adutores e o tônus dos músculos quadríceps femoral, indicado para dores na região lombar e pernas. Este exercício relaxa os músculos dos glúteos e alonga os músculos posteriores da coxa e das pernas, traz bons resultados terapêuticos para a ciática escoliose. O exercício foi desenvolvido com base nas manobras de tuená, de flexão e extensão das pernas e do quadril. Este movimento exercita o tônus do músculo das pernas e é indicado para atrofia e falta de força nas pernas. 4. 5. 6. 7. 8. Este exercício fortalece o tônus dos músculos glúteo máximo e treina a força das pernas, indicada para dores nas nádegas e pernas e dificuldades na extensão e flexão das pernas. Este exercício fortalece e equilibra a função de movimentação dos músculos e articulações das pernas, indicado para dores nas pernas e limitação dos movimentos de suas articulações. O exercício fortalece e limitação das pernas e limitação das pernas. O exercício fortalece e limitação das pernas e limitação das pernas. O exercício fortalece e limitação das pernas e limitação das pernas. O exercício fortalece e limitação das pernas e limitação das pernas. Em seguida, realizar ciclos no sentido anti-horário em oito contagens. Os requisitos do exercício fortalece e limitação das pernas e limitação das pernas. Ao rodar os joelhos, o movimento deve ser lento, contínuo, homogêneo e vigoroso. O olhar segue a direção do movimento. Obtenção da sensação do chi na musculatura das coxas e pernas. O exercício fortalece e limitação das pernas e limitação das pernas e limitação das pernas. Em seguida, flexiona lentamente, formando a postura de descida. Ao mesmo tempo, o tronco gira 45 graus para a esquerda. 2. Retornar à postura de preparação. 3 e 4. Repetir 1 e 2, porém para o outro lado. 4. Executar oito contagens. Os requisitos do movimento são O joelho deve flexionar, alinhando-se com a ponta do pé. Procurar sentar sobre a perna flexionada. O tronco mantém-se ereto e a cabeça alinhada com a coluna. Obter a sensação do chi nas pernas. 5. Retornar à postura de descida. Décimo quinto exercício. Flexionar e esticar as pernas. Preparação. Corpo ereto. 1. Colocar as mãos sobre os joelhos. 2. Flexionar os joelhos e agachar. 3. Com a mão esquerda por cima, sobrepor as duas palmas e agachar. E pressionando o peito do pé, esticar as pernas com a cabeça suspendida. 4. Voltar à postura de preparação. 5. Nas contagens de 5 a 8, repetir os movimentos anteriores, porém com a mão direita por cima da esquerda ao pressionar o peito do pé. 5. Executar oito contagens. Os requisitos são, ao agachar, relaxar ao máximo os músculos dos glúteos e das pernas. E ao levantar, pressionar o peito dos pés com as mãos. Assim, obtém-se a sensação nítida do Chi na parte anterior e posterior da coxa. Décimo sexto exercício. Tocar o joelho e levantar a palma. Preparação. Abertura média dos pés. 1. A mão direita toca a parte interna do joelho esquerdo. 2. A mão esquerda levanta pela frente do corpo. Ao mesmo tempo, as pernas flexionam, formando a postura de montar a cavalo. 3. A mão esquerda toca a parte interna do joelho direito, cruzando os braços e as pernas se esticam. 4. A mão direita se ergue pela frente do corpo. Ao mesmo tempo, as pernas flexionam na postura de montar a cavalo. Os movimentos de 5 a 8 são iguais aos anteriores. Executar oito contagens. Os requisitos são, na postura de montar a cavalo, os joelhos flexionados se alinham com os pés. Ao levantar a palma, o braço deve estar esticado e o tronco ereto. Assim, obtém-se a sensação do Chi no pescoço, ombros, lombar e pernas. Décimo sétimo exercício, abraçar o joelho contra o peito. Preparação, corpo ereto. 1. Avançar o pé esquerdo e ao mesmo tempo os braços se erguem pela frente. 2. Os braços descem pela lateral e abraçam o joelho direito de encontro ao peito. Mão direita abaixo da esquerda. 3. Voltar à posição anterior. 4. Voltar à posição inicial. De 5 a 8, repetir os movimentos, porém avançando o pé direito e abraçando o joelho esquerdo com a mão esquerda abaixo da direita. Executar oito contagens. Os requisitos são, levantar os braços esticados, o passo deve ser firme, e ao abraçar o joelho, aproximá-lo ao máximo do peito. Décimo oitavo exercício, passos marciais. Preparação, corpo ereto, mão segurando a cintura. 1. Avançar um passo com o pé esquerdo, contrair o baixo ventre e expandir o peito. 2. Perna esquerda vazia. 3. Pé direito avança um passo. 4. Perna direita vazia. 5. Deslocar o centro de gravidade para a perna direita, levantar o calcanhar esquerdo. 6. Perna direita vazia. 7. Pé direito recua um passo, perna esquerda vazia. 8. Retornar à posição inicial. No segundo ciclo de oito contagens, repetir o movimento, iniciando com o pé direito. Na última contagem, retornar à posição inicial. Executar dois ciclos de oito contagens. Os requisitos do movimento são, a perna vazia deve estar com a ponta do pé levantada, o tronco deve estar ereto e o movimento deve ser lento, contínuo, equilibrado e natural. Demonstração de 18 terapias, parte anterior. 9. Treinando as onze frases. 10. Movimentação global com foco na necessidade. 11. Treinar com alegria. 11. Movimento lento, homogêneo e contínuo. 12. Coordenar com a respiração. 12. Corpo ordenado, estruturado e alinhado. 13. Amplitude na movimentação. 14. Mobilização da força interna. 14. Obter a sensação do Chi. 15. Dosagem adequada de exercícios. 15. Aperfeiçoamento gradativo. Prevenir e tratar de doenças requer persistência e regularidade. 2. 3. 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 雙手伸展 1 2 3 4 5 6 7 8 开阔胸怀 1 2 3 5 5 5 6 7 8 展翅飞翔 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 铁臂单集 1 2 3 3 3 4 5 5 6 7 8 5 6 5 6 7 8 5 6 7 5 5 5 5 6 5 7 5 5 6 6 8 插腰旋转 1 2 3 4 5 6 7 5 5 5 6 7 6 7 8 7 8 8 7 8 8 8 公布插答 1 2 3 4 5 6 5 7 7 8 7 8 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 14 15 15 16 17 18 18 19 12 12 12 13 14 15 15 16 16 17 18 18 18 19 20 20 20 20 15 15 20 18 21 14 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 呼吸车掌 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 胸前暴擊 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 胸前暴擊 1, 2, 3, 4, 5, 6. 胸前暴擊 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 胸前暴擊 1, 2, 3, 4, 5, 6. 胸前暴擊 1, 2, 3, 4, 6. Piu! Piu!